Temos novidades sobre o FM25, mas infelizmente não são boas não. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Alex e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse canal que vai ter muito conteúdo de Futebol Manager 2025, assim como tem de 2024. Já te convido a se inscrever aqui se você gosta desse tipo de conteúdo e não for inscrito para você ser notificado. Já se inscreve aqui e ativa o sininho para você não esquecer. Lá no final, se você quiser, você deixa o gostei se você gostar do conteúdo. Apesar dessa minha animação inicial aqui, que isso é bem natural, normalmente eu me animo demais quando eu falo sobre o Futebol Manager 2025. Eu estou bem ansioso para ver como é que vai ser o jogo, porque se você não sabe, eu até já trouxe vídeo falando sobre isso. O Futebol Manager 2025 vai traçar uma nova era, como se fosse estar iniciando novamente o jogo. Foram 20 anos nesses modos que a gente conhece e a partir de agora vai ser uma nova engenharia. A modelagem dos jogadores, a movimentação, o estilo mesmo gráfico do jogo vai ser bem diferente. E até a parte gráfica da identidade de usuário, da interface de usuário, vai ser consideravelmente diferente. Nós já tivemos algumas poucas imagens. Eu até achei que quando saíram as novidades aqui a gente já teria algumas imagens. Vou falar sobre isso aqui um pouquinho mais para frente. Mas infelizmente não tivemos. Mas a gente já conseguiu ver por aquelas iniciais do outro artigo que a gente leu, que eu já trouxe aqui no canal. Que vai ter algumas mudanças na parte gráfica também da interface de usuário. Assim ó, essa notícia aqui ela saiu, eu estou gravando no mesmo dia que saiu a notícia. Você deve estar vendo esse vídeo no dia 5 de setembro de 2024. E o próprio Miles Jacobson, que é o responsável pelo desenvolvimento do Futebol Manager, é quem trouxe esse artigo aqui. Eu vou clicar aqui com o botão direito, vou vir aqui em traduzir para o português. Que daí fica um pouco mais fácil da gente entender, tá? Até para eu ir passando, se você quiser ir lendo, você pode ir lendo também. É uma atualização de desenvolvimento do Futebol Manager 2025. E ele começa aqui o artigo falando sobre a Copa do Mundo FIFA de Futebol Manager. A primeira competição de Futebol Manager a nível mundial, né? Uma Copa do Mundo, então o eSports, né? Na verdade é que o Futebol Manager está entrando definitivamente para o eSports. E ele elogiou, né? Ele falou que até esteve, foi em Liverpool, na verdade, essa competição. Se você quiser um vídeo falando sobre a competição, de como é que ela foi e tudo mais, pode deixar nos comentários. E aí, se vocês acharem que é interessante, eu posso trazer em vídeo como é que foi. A Indonésia ganhou, deixa eu ver se ele falou sobre isso. Sim, aqui ele dá os parabéns aos vencedores, né? Que é uma equipe da Indonésia, eles jogaram na final, se eu não me engano, contra a Alemanha. Posso trazer esse vídeo aqui, explicando um pouquinho como é que foi o formato. Inclusive, ele até está falando aqui que foi muito interessante de ver que um jogo que é basicamente single player, né? Normalmente a gente tem uma carreira mais solo, jogando esse tipo de jogo, né? Jogando Futebol Manager. O online não é tão jogado, não é tão difundido quanto o offline. Eu realmente não jogo muito online, eu jogo mais só o offline mesmo. E aí, nesse caso aqui, ele está falando que foi legal de ver como que essa experiência online foi interessante. Ou então, pelo menos, eles jogarem. É porque, assim, ela foi dividida em duas etapas, né? Até posso trazer isso aqui mais explicadinho num vídeo, mas... Num primeiro momento, numa primeira etapa, eles foram divididos em grupos. E nesses grupos, eles faziam saves off-lines. Todos com o mesmo time, mesmos jogadores, tudo certinho. E faziam saves off-lines. Aqueles que tiveram a melhor pontuação, e a pontuação contava também títulos, esse tipo de coisa. Passou para uma próxima fase, que daí era pelo Fantasy, né? Fantasy Draft. Que daí no Fantasy Draft, você vai lá, você tem um determinado valor, que você contrata os jogadores. E aí, para deixar bem parelho, né? Dessa forma, eles conseguiram deixar bem parelho. E a competição foi assim até o final. Então, ele gostou. Então, como foi uma avaliação positiva, provavelmente vão ter novas, tá? Não tivemos representantes do Brasil nessa competição. Inclusive, o Futebol Manager não é vendido diretamente no Brasil. Vamos ver se vai ter para o 26, 27 e para frente. Vamos torcer para que o jogo seja vendido novamente no Brasil. Hoje, para você pegar o jogo, tem o parceria. Primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link para você acessar. Com um cupom de desconto para você pegar o seu Futebol Manager 2024. É a forma que a gente tem de conseguir ter acesso ao jogo aqui no Brasil. E aí, aqui é que começam as questões que eu falei que não são boas notícias, tá? Ih, rapaz. Desde a última atualização de desenvolvimento, que é do que eu trouxe em vídeo. Eles trouxeram algumas imagens e eles falaram, já que tiveram que revisar algumas coisas que foram mencionadas anteriormente. E possivelmente é para cortar, tá? E esse aqui é o meu problema. Esse aqui é o problema. Eu vou estar falando sobre isso na sequência. Eles estão capando muito o jogo, cara. Eu estou ficando preocupado com isso. Estão tirando coisas que realmente, eles até trazem estatísticas de que não são tão utilizadas. Mas tem uma questão aqui daqui a pouquinho que eu vou falar. Que eu acho que eles não deveriam tirar, que eu realmente acho que daria para implementar. E eles estão tirando. Quando é para tirar, para melhorar, como é o caso, por exemplo. Eles já falaram que vão tirar os gritos à beira de campo. Se é para tirar, para melhorar, para uma próxima versão trazer, eu até entendo. E é um recurso mesmo no jogo, que muita gente utilizava. Mas é um recurso que precisava mesmo de melhorias. Mas daqui a pouquinho eu vou falar de uma alteração que eu não achei legal. Que eu achei que daria sim para implementar. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí ele está falando, né? Que vai aproveitar essa oportunidade para atualizar a gente sobre algumas decisões de desenvolvimento que eles tomaram. Como também algumas... Com relação a alterações no calendário para os próximos meses. E aqui é que começam os problemas, ó. Revisando nossos calendários. E para dar um resumão, seria mais ou menos assim, ó. Nos outros FM's, normalmente nessa época aqui. Começo para meados ali de setembro. Nós tínhamos novidades mesmo. Tipo as imagens das novidades. O que ia ter de novo no jogo. E já com o pré, normalmente você já conseguia fazer a pré-compra a partir de agora. O lançamento do jogo oficial era sempre no início de novembro. Normalmente na primeira semana. No máximo primeira quinzena de novembro. E uns 15 dias antes do lançamento. Saia a beta. Nesse caso, eles primeiro tinham falado, né? Que o lançamento continuaria sendo no início de setembro. Depois foi para o final de setembro. Agora, né? Está indo o anúncio oficial para o final de setembro. E o lançamento do jogo. Que normalmente no início de novembro. Eles falaram que vão ter que adiar para o final de novembro. E aí é que me deixa com uma pulguinha atrás da orelha, cara. Tipo, vão ser aí o quê? Duas, três semanas, talvez, de diferença entre o lançamento que seria para esse agora. Não dá para fazer tanta coisa assim, né? Se está faltando o jogo ser polido. Eu estou achando que é capaz deles adiarem mais, tá? Espero que eu esteja enganado. Estou ansioso para ver. Estou ansioso para jogar o game. Mas eu estou achando que é capaz de adiar mais uma vez. Por conta do pouco período, né? Então, eles estão adiando do início de novembro para o final de novembro. Cara, não dá tanta diferença assim. E se está tendo algum probleminha de desenvolvimento, talvez, né? Esse período aí tenha que ser prolongado. Eu espero que não. Mas é uma impressão que eu tive, tá? Até deixa nos comentários quais são as suas impressões também. Do que eles vêm falando aqui. E o principal, assim, que eu achei interessante foi que eles falaram. É que essa mudança ali, né? De mudar, mover o jogo inteiro para esse motor da Unity. Que é o motor gráfico novo que eu falei, né? A engine que eu falei que vai ser diferente. Eles falaram que está sendo mais complicado do que eles esperavam originalmente. Era sobre isso que eu queria falar. Eu acho que conforme foi passando o desenvolvimento, acabou sendo bem mais difícil ou mais complexo do que eles estavam esperando. As alterações do que a gente via até o FM24 para o FM25, elas estão acabando sendo mais drásticas do que eles imaginaram que seria. E isso daqui, obviamente, que demanda mais tempo para você deixar o jogo bem polido. E aí tem dois medos, né? Tanto de o jogo sofrer mais adiamentos, quanto de ele ser lançado bem bugado. Então isso daqui é bem normal de acontecer, eu até estou esperando que isso aconteça. Provavelmente o FM25 vai sair com alguns bugs. Mas não tem problema, a gente pode ajudar, a gente da comunidade que ama o game. A gente pode ir jogando, pode ir vendo os problemas. E até notificando, né? Avisando o pessoal da Sports Interactive. Provavelmente nós do Brasil não somos tão ouvidos assim. Mas o pessoal lá de fora com certeza vai estar repassando para ir melhorando. Inclusive, muitos me pedem se vale a pena pegar o FM24. Eu sempre digo que vale muito a pena, cara. O FM24 é o último jogo nos mods que a gente conhece. Eu garanto para ti que sempre vai ter atualização para o FM24. 23, 22, 21, provavelmente não. Mas para o FM24 sempre vai ter, porque é a última versão dos mods nostálgicos que a gente tem. Eu mesmo estou criando um clube de membros em que eu vou deixar lá disponível uma base de dados, pacotes gráficos, atualizados, toda essa questão. Vou deixar para quem for do meu clube de membros. Se já estiver disponível vai ser o primeiro link da descrição. Senão você pode, pelo primeiro link, acessar uma lista de espera. Para assim que eu lançar você já ter prioridade e pegar o menor valor possível. Porque no início com certeza o valor vai ser mais atrativo. Se você está vendo esse vídeo no lançamento vai ser mais atrativo. E aí obviamente quando eu lançar o FM25 eu vou trazer muito conteúdo aqui no canal. E aí você vai poder decidir se você quer ou não pegar o game mais atualizado. E aqui chegamos na notícia sim que eu falo que por isso que foram más notícias. Esse daqui eu acho que é um aspecto que eles, cara, realmente eu acho que teria que manter no jogo. Eles até estão falando aqui que eles consideraram que apenas 5.6% dos saves do FM24 para PC usam o modo de gerenciamento internacional. O que na visão deles valida que eles precisam melhorar muito e tal, muita experiência e tudo mais. Como são só 5.6% das pessoas que jogam eles acreditam que isso aconteça porque está precisando melhorar. E o que é isso daqui, cara? O gerenciamento internacional é você treinar seleções. Ou seja, na FM25 nós não teremos gerenciamento de seleções. Os campeonatos vão continuar acontecendo, Copa do Mundo, Copa América, Eurocopa, esse tipo de coisa. Mas nós não poderemos treinar seleções. E isso é bem frustrante porque eu até queria... Realmente precisa melhorias, tá? Esse 5.6% pode estar relacionado por não ter tanta graça sem você treinar uma seleção. A não ser que, o que é o que muita gente faz, você treine um clube e uma seleção ao mesmo tempo. Muita gente faz isso. E é um desafio legal. Eu acho que eles não podiam ter tirado isso aqui, cara. Realmente, eu acho que o gerenciamento internacional... Assim, eu achei uma notícia bem ruim. E eu achei que daria pra, de algum jeito, eles implementarem. Mesmo que fosse o seguinte. Mantendo o jeito que está, nos moldes que está. Se não for tão difícil, né? De desenvolver. Então, só manter esses padrões. E aí, pro FM26, dá uma polida melhor. Ou repagina tudo isso daqui. Mas deveria manter pro FM25, pelo menos, mais ou menos, nos moldes que a gente já conhece. Pra gente ter esse desafio internacional continuando, né? Pra você jogar uma Copa do Mundo e tudo mais. Infelizmente, eu fiquei triste com essa notícia. Apesar de eu não jogar tanto assim com seleção, tá? Mas eu sei que muitos managers gostam de fazer isso. Principalmente treinar a seleção e clube. E não vão ter essa oportunidade no FM25. É uma notícia que eu achei bem ruim. E mais uma vez, a ênfase aqui deles é que eles não teriam tempo disponível pra entregar uma coisa que eles consideram aceitável, né? Que eles consideram bom. Isso é um ponto positivo, né? Então, quer dizer que eles estão verificando que dá pra melhorar. Que dá pra fazer melhor do que isso. E por isso que eles não vão lançar agora no FM25. Isso é um ponto positivo. Mas eu acho que alguma coisinha daria pra trazer, sim, dessa questão aqui de treinar seleções. Ah, é legal que eles já confirmaram, tal. Pra FM26 aqui, já está confirmado que vai ter. Então, gerenciamento internacional vai retornar de forma muito mais rica. Então, melhorada pro FM26. Que é quando vai ter Copa do Mundo, né? Primeira Copa do Mundo com 48 seleções. Então, é bom que eles já confirmaram que no FM26 vai ter. Uma outra alteração aqui que ele falou que, a princípio, não vai ser tão impactante. Apesar de aqui no final ele estar falando que vai continuar, mas não vai ser tão visível. Não vai estar visível ali no perfil. Que é o peso dos jogadores. O peso do jogador não estará mais visível. Não significa, basicamente, que o peso não tem nenhuma influência. Ou que ele não vai estar lá. A gente só não vai conseguir ver. E a justificativa pra isso é que no futebol feminino, né? As jogadoras, no caso, elas têm alteração no peso, pelo que eles falaram aqui. Que pode ser até semanal. Enquanto os jogadores do futebol masculino, normalmente, tem essa alteração aí de mesa a mesa. Às vezes altera um pouquinho. Mas não é tanto assim quanto o das mulheres. Então, isso daqui eles estão querendo ajustar. Num primeiro momento não vai mais estar aparecendo o peso dos jogadores. Na minha opinião, isso daqui é uma opinião que pode ser polêmica, tá? O futebol feminino, sim, ele deveria ser adicionado. Eu acho que é muito válido. Até pra divulgar muito mais o futebol feminino. Acho que, aos poucos, ele vai tomando o espaço dele. Mas, assim, pra mim, ainda tem muita coisa a ser alterada no futebol feminino com relação às regras do jogo. Eu acho que as meninas e o próprio futebol feminino, ele está sendo prejudicado quando eles querem deixar com que os dois jogos sejam exatamente iguais. E isso é a minha opinião, tá? Pode ser uma opinião que não seja muito popular. Mas é assim que eu penso. Porque eu torço pelo futebol feminino. Eu realmente gostaria de assistir jogos do futebol feminino e realmente me interessar pelo jogo, por saber que é um jogo interessante de se assistir. Infelizmente, hoje em dia, o nível, ele é muito inferior. E é claro que falta investimento. É claro que o futebol masculino está há muito mais tempo sendo praticado e sendo divulgado. Mas eu acho que as mulheres, o futebol feminino em si, ele se prejudica muito por conta de questões até de regras do jogo. Por exemplo, no vôlei. Cara, muita gente prefere assistir jogos de vôlei masculino. E muita gente prefere assistir jogos de vôlei feminino. Tem uma divisão muito grande aí. No futebol, cara, eu acho que é praticamente unânime que a maioria das pessoas, ou quase todas as pessoas, realmente preferem assistir futebol masculino ao futebol feminino. E isso é porque o jogo é diferente. Não é porque são homens jogando ou mulheres jogando. É porque o jogo é totalmente diferente. As dinâmicas são diferentes. Eu fiz essa comparação com o vôlei porque, por exemplo, no vôlei, a rede, ela é mais baixa no vôleibol feminino em relação ao futebol masculino. Porque existe diferença física e ela é muito clara. O vôlei feminino, ele é muito mais tático, ele é mais estratégico, ele é mais bem pensado. Até valoriza mais a técnica em alguns aspectos do que o vôleibol masculino. O vôleibol masculino é muito mais físico, de muito mais força, com ralis menores. Por isso que, para algumas pessoas, é menos atrativo do que o vôleibol feminino. E tem diferença. Eu não lembro agora se o peso da bola também é diferente, mas eu sei que a rede é mais baixa. O golfe tem isso. A bola, por exemplo, no golfe, ela é mais leve para as mulheres do que para os homens. Porque tem uma diferença física que é muito clara. E é assim para outros esportes também. Para o tênis é assim também. Eu não tenho certeza agora de qual é a diferença, mas tem diferença também. E eu acho que no futebol, a gente precisa, aos pouquinhos, dar condições melhores para as mulheres desempenharem o futebol. Talvez com campos reduzidos, um peso de bola diferente, talvez. Aí eu não sei. Isso daí teria que estudar. Eu não sou aqui um mestre de educação física. Mas eu sei que, vendo os jogos, você entende que tem essa diferença. E no futebol manager, isso vai ter que ser implementado. Existe bastante diferença entre o nível do futebol feminino para o nível do futebol masculino. Até a modelo de jogo, a modelo de estratégia. Porque é uma questão física que é muito clara. Infelizmente ou felizmente é assim. Por isso que eu gostaria muito que o futebol feminino tivesse um olhar como um esporte que é um futebol. Mas que as regras têm que ser um pouco diferentes para o jogo ficar mais atrativo. Eu não tenho a menor dúvida de que o futebol feminino pode ser muito legal e muito interessante. Mas essas mudanças, elas também precisam acontecer. Infelizmente, como falta estrutura, elas utilizam os mesmos campos e tudo mais. Isso tem que mudar. Eu acho que é uma alteração que tem que acontecer. Já me alonguei bastante nesse assunto que pode ser um pouquinho polêmico, como eu disse. Mas é sempre pelo bem do futebol feminino, que é uma coisa que eu gosto. Mas hoje não atrai tanto assim os olhares das pessoas que gostam de futebol. Porque é um esporte totalmente diferente. E aqui ele está falando que as atualizações de teste, eles vão continuar testando. Tem uma equipe que está testando a interface de usuário para a FM25. E ele falou que essa daqui vai ser a última atualização. Então, o último artigo falando sobre como está o desenvolvimento da FM25. Vai ser esse, depois vai ser só o lançamento, depois vai ter a beta e tudo mais. E se você quiser ver como é que está o jogo, não, cara, não deixe de seguir o canal. Se inscreve, ativa o sininho, clica no gostei se você gostou desse vídeo aqui. Cara, já tem muito conteúdo de FM24 e para trás aqui. Para tudo que você pensar sobre futebol manager, já tem conteúdo aqui no canal. Tenho certeza que você vai gostar. Navega por aí pelos vídeos que eu tenho certeza que de alguma forma eu vou conseguir ajudar você. Não se esquece de se inscrever para ir acompanhando as novidades por aqui. Por enquanto é isso. E por enquanto eu fico por aqui. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.